Música O Endes Araújo, Eu Pratico Esporte TV Professor, boa tarde Eu queria que o senhor falasse um pouco do jogo de hoje O que faltou para o esporte sair com a vitória na sua avaliação? Eu acho que nós fizemos um jogo muito abaixo daquilo que a gente consegue fazer Para falar a verdade, a gente perdeu uma grande oportunidade de sair com os três pontos A gente deixa dois pontos que poderiam vir para a gente se a gente tivesse jogado melhor Nós jogamos de uma forma muito lenta Não com a nossa velocidade habitual, nosso ritmo habitual E claro que isso acaba fazendo com que a gente não tivesse Mesmo com um jogador a mais, criado tantas oportunidades Criamos algumas, boas, mas eu acho que a gente poderia ter criado muito mais E o empate talvez tenha sido justo no sentido do que o time da ponte se aplicou, se dedicou Com um jogador a menos, e a gente não teve competência para poder fazer o segundo Enderson, curiosidade, a opção em entrar com o Filipinho foi para a Pobal, o Igor Cariúz ou por opção técnica? A opção técnica, acho que nenhum dos dois hoje fez um jogo nem parecido O Igor vem no processo de afastamento e ele tem que reconquistar o espaço dele Isso não será dado para ele Ele tem que entender que a partir do momento que ele ficou ausente, um outro jogador teve na frente Então não foi opção nenhuma em termos de que um está melhor que o outro No jogo passado nós optamos pelo Igor, o Filipinho vinha em uma sequência E agora que eles possam disputar a posição E que possa ter um, que entregue aquilo que a gente deseja para a equipe Professor, uma semana cheia agora, como é que o senhor pretende? Já está planejando, já deve ter planejado essa semana, uma mescla de descanso e trabalho? Eu acho que o ponto principal no primeiro momento é a recuperação total do grupo A gente precisa dar uma folga para que eles possam recuperar em todos os aspectos Não só o físico, técnico, tático, mas principalmente o mental A gente vê de uma sequência, são 41 jogos praticamente de maneira seguida Jogando todo meio de semana, final de semana Então a gente precisava desse momento para recuperar Para poder estar novamente com a cabeça leve, com o aspecto físico também E nós temos um jogo extremamente difícil contra o Vila Nova no próximo domingo E a gente vai preparar bem aqui para que a gente possa fazer um bom jogo e voltar a vencer Esse próximo jogo, como o senhor falou, é com um time que está na cabeça da tabela Um time que briga diretamente também para o acesso Expectativa até para esse jogo já mesmo depois de um jogo truncado como foi o de hoje também Embaixo de um sol quente É cara, mas eu detesto essa coisa de buscar justificativo O jogo estava quente para os dois times e a gente já jogou em situações mais quentes E fomos melhor Então eu sempre me apego muito ao desempenho do time Como tem vários momentos que eu elogio muito a postura E até em momentos de derrota, de perda de título Como aconteceu na Copa do Nordeste Nós jogamos muito bem Hoje nós não jogamos muito aquém daquilo que a gente pode jogar Não conseguimos ser tão incisivos como a gente costuma ser E agora, como eu falei, é nos prepararmos da melhor forma possível Que com certeza é um jogo extremamente difícil Muito obrigado